Salve meus amigos, tudo certo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o João Fusquini e você já sabe quando eu tô sentadito aqui nessa mesinha, no nosso container, é pra te atualizar com tudo que rodou nos últimos dias. Vem comigo que tá começando o Giro da Semana! E antes de começar, já quero, óbvio, te lembrar a nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, né? Redes sociais é meitilzão, mas siga a gente lá no Instagram, arroba Última Marcha Oficial, e se quiser seguir o pai aqui também, arroba João Fusquini, tem sempre conteúdos lá de bastidores e muito mais. Você pode gostar, eu acho que você vai gostar. Beleza? Vamos começando então o nosso Giro com uma notícia icônica, e pra quem curte ver o oitão, tava esperando isso faz tempo, a Ford acaba de apresentar a nova geração do icônico Mustang. O primeiro Muscle Car da história acaba de chegar em sua sétima geração. Bom, no quesito desenho, ele mantém aquelas características de Mustang de sempre. Em teto baixo, o capô com três níveis, e um perfil bem elegante com a traseira curta. Uma novidade no visual é a possibilidade de escolher entre três cores pras pinças dos freios Brembo. Agora, o Mustang também ganhou a configuração Dark Horse, a primeira opção de alto desempenho do carro. Essa versão exclusivamente tem um visual bem intimidador, e aliado a ele, um motor Coyote V8 5.0 com potência estimada em 500 cavalos. A transmissão, não só nessa versão, mas em todas as outras, é automática de 10 velocidades. Por dentro, segue sendo inspirado em caças. Agora, são duas telas curvas, totalmente personalizáveis. A tela do painel tem 12,4 polegadas, e ao centro, 13,2, com o SYNC 4, com conexões com Android Auto e Apple CarPlay, além da Alexa da Amazon. O acabamento das versões Premium inclui materiais soft touch, volante com base reta e revestido em couro, carregador sem fio para celular, e entradas USB no alto para quem quiser colocar câmeras e outros dispositivos. Para quem curte um som, Bang Olufsen, com 12 alto-falantes e subwoofer, e ainda com aquele recurso que amplifica o poderoso som do motor. Coisa linda, hein? Apesar de lançado agora, a mais nova geração do cupê esportivo chega apenas no segundo semestre de 2023, lá nos Estados Unidos. E ó, se você quer esse carro aqui no Brasil, fique tranquilo, ele vem e deve aparecer por aqui no final de 2023, ou no iniciozinho de 2024. Mustang é Mustang, né? Gostasse? A sétima geração chega aí com algumas influências também do Mach-E, né? Que é aquele modelo 100% elétrico, eletrificado, que deve pintar aqui no Brasil também, mas achei que ficou animal, normalmente a gente fica, né? E, ah, não gostei muito, mudou muita coisa, prefiro os icônicos, mas não, ele manteve a essência Mustang de ser, e eu achei que ficou bem legal. E pra você que gosta de moto e também de drone, tem novidade vindo aí. A empresa japonesa Airwings apresentou em Detroit agora, que tá rolando o Salão do Automóvel, a sua primeira moto voadora que será produzida em escala e vendida ao público. O modelo em si, na verdade, não é tanta novidade assim, porque ele já foi apresentado e as encomendas, inclusive, iniciaram em 2021, mas era restrito apenas ao mercado japonês. Agora, com a sua participação no Salão do Detroit, a marca expandiu a possibilidade de comprar essa moto voadora também para os americanos. Esse trambolho é uma mistura de moto com drone, e o corpo da X-Turismo, como é chamado, é de uma motocicleta convencional, porém, no lugar das rodas, temos uma espécie de hélice, que lembra muito as usadas em drones. A moto voadora tem um comprimento de 3,7 metros, 2,4 de largura, 1,5 de altura, e também tem um peso de 300 quilos. E a recomendação é que a massa do condutor não passe dos 100 quilos. Então, você que tá nos três dígitos aí, faz igual a mim, ó, dá uma afinada, segura aquela janta, segura pão, segura carbo, que aí você vai poder pilotar em uma moto com drone. Isso é um benefício pra você tentar ser mago. Pra aqueles que se interessarem em adquirir a moto voadora, prepara o bolso, também as passagens, afinal, ou no Japão, ou nos Estados Unidos apenas, e custará a bagatela de 777 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais na cotação de hoje. Mas aí tá brincando também, né? Vamos passar dos três dígitos aí na balança, mas aí tá brincando também, né? Pode, você que tá preocupado aí com o seu peso, vambora, vamos ser felizes. Porque 4 milhões na moto voadora, meu filho, tá maluco? E saindo da moto voadora pra caminhão elétrico, a Mercedes-Benz acaba de apresentar o novo Actros. Pois é, a Mercedes aproveitou o salão de on-over e apresentou a nova versão de produção do e-Actros, o seu primeiro caminhão elétrico de alta capacidade, projetado pra percorrer longas distâncias. Sendo assim, daria certo no Brasil, hein? Após quase dois anos desde o anúncio, o modelo da Mercedes-Benz finalmente chegará às lojas da Europa em 2024, mas o visual ainda pode sofrer pequenas alterações. Olhando ele por fora, o caminhão é bem clean, a dianteira não tem entrada de ar central e tem uma faixa de LED acima do para-choque que chama bem a atenção, assim como o logotipo da Mercedes iluminado. O e-Actros é equipado com baterias de 600 kW, capaz de ter uma autonomia de 500 km por carga. A fabricante ainda promete que a bateria se recarregue de 20 a até 80% em apenas 30 minutos, dependendo aí da qualidade da recarga. O motor elétrico terá 536 cv, 400 kW, de forma contínua, mas terá picos aí de 805 cv, também atingindo 600 kW. Segundo a Mercedes, o e-Actros pode alcançar até 800 km de autonomia, dependendo da tocada, e também puxando aí o cavalo mecânico e as carretas elétricas da Trailer Dynamics ou Chrome, mas é bom saber que ele aumenta a autonomia. Isso porque essas carretas possuem baterias e eixos eletrificados próprios. Assim, reduziria a energia necessária pelo motor do caminhão e ajuda a aumentar a autonomia. Segundo a própria marca, o e-Actros elétrico foi desenvolvido para percorrer mais de 1.2 milhão de quilômetros e durar mais de 10 anos, assim como seus caminhões tradicionais. O e-Actros vai ser o primeiro modelo elétrico a ser produzido na fábrica da marca lá na Alemanha e se junta aos modelos a combustão a partir de 2024. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like aqui no nosso canal, se inscrever no Última Marcha e ficar atento aqui às nossas novas publicações. Então clique também aí no sininho para ficar antenado. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!